Bom dia amigos tubers, bom dia planeta terra, bom dia todo mundo Hoje nós vamos dar uma voltinha, vamos a casa de uma amiga, já faz tempo que a gente não dá um rolê, não é? Então vamos hoje e eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o caminho que eu estou fazendo E vou mostrar hoje em especial, porque está nevando, tá galera? Vou mostrar já pra vocês Até já! Oi galera, eu queria mostrar pra vocês rapidinho isso aqui, olha Tá vendo esse caminhão na minha frente? Eu não posso me aproximar muito dele, porque ele está jogando sal na rua O sal é pra que a neve derreta, não é? E não vire gelo Então a frente do carro aqui agora, fica muito difícil, né? Porque o parabriso aqui fica cheio de sal, embaça muito Então essa época do ano, nós temos que ter muita água, sempre está trocando a água no carro Pra não melecar o espelho, dá pra ver saindo algo, não é? Embaixo do caminhão, não é? Então, queria mostrar isso pra vocês e vou mostrar muito mais coisas onde estou indo agora O local, estou vendo o sal saindo O sal vai saindo e vai virando água a pista, tá vendo? Vai virando água, precisa estar sempre colocando, porque senão tem muitos acidentes, né? Então é isso aí galera, até mais Galera, a coisa está feia aqui, olha, esse pedaço onde eu falei Cara, olha Que coisa feia Eu preciso muito devagar E aqui já foi jogado sal hoje, né? Eu acredito que sim Deixa eu olhar aqui, eu vou testar aqui Peraí, deixa eu frear pra ver É, deu pra frear bem Mas eu preciso tomar cuidado que essas partes aí onde tem a floresta É a parte que fica mais frio E que de repente pode escorregar mais Pode ter virado gelo, né? Porque se não jogar o sol, o sal vira gelo Cara, eu acho que vou dormir na amiga hoje, viu? Porque se mais tarde começar nevando desse jeito Agora não está nevando, está muito pouquinho Mas se mais tarde começar a cair Eu não tenho coragem de voltar de lá no final da tarde Que já está noite, né? Olha aquela casinha ali, toda cobertinha Galera, a coisa está feia aqui, olha Feia, eu estou descendo Ai, 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 ai Preciso muito devagar descer essa ladeira aqui E o pior O pior É que a ruazinha da minha amiga lá Igual na minha casa, ela tem uma partezinha privada Só que a rua dela é um pouco maior E eu tenho lá minhas dúvidas Se o marido dela já Ele deve estar trabalhando E não tirou a neve do caminho Ai, já estou vendo Ai, meu Deus do céu Como que eu vou fazer para subir ali, meu Deus? A casa dela lá na frente Eu já mostrei em outro vídeo Lá na frente Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Não tem nenhum carro atrás de mim, não é? Aquela casinha Ai, ai, ai Ah, o cara está tirando a neve aqui Eu vou deixar ele Olha, eu vou deixar só para mostrar para vocês Olha, vai passar uma máquina aqui agora A máquina está passando aqui na minha frente, olha Espera aí, espera aí Ele tem uma pá na frente Então ele vai limpando para mim, olha Ele limpou aqui Só que em seguida Ah, não, em seguida não Atrás Ui, já passei A rua da minha amiga é aqui Ai, meu Deus da ré Olha onde que eu vou entrar Não tem rua, gente Espero não ficar atolada aqui Socorro Tem que subir aqui, olha Aqui não passa a máquina porque é privado Ai, 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 ai Será que eu vou afundar aqui? Espero que não Meu Jesus Meu Jesus Socorro, me ajuda, meu Deus Chegar aqui na casa dela, pai O pior vai ser eu sair daqui Eu não estou vendo nenhum caminho Ah, é Dá para ver aqui onde está Essas coisas azul Dá para ver aqui o caminhozinho dela Caraca Eu não sei se eu saio daqui hoje não, viu Acho que eu vou ter que dormir por aqui, viu Porque mais tarde vai estar muito mais neve Ai, 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 ai A bandeira dela ali, olha A bandeira suíça e a brasileira ali, olha Está vendo aqui a bandeira dela? Não estou conseguindo nem enxergar o estacionamento Vamos ver Eu estou chegando aqui, olha Ai, 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 ai Eu não consigo enxergar o estacionamento Onde que eu vou ter que parar Tenho medo de, de repente, se eu for parar na grama Se eu cair na grama Aí vai ficar igual lama, né Eu não vou conseguir sair Eu preciso exatamente tentar imaginar Onde que eu estou O estacionamento que está coberto, né Pelo menos tem beton embaixo Beton quer dizer cimento, né Ah, eu acho que é aqui Ai, ai, ai Ups Eu vou parar aqui Do mesmo jeito Então, galera Estão gostando de ver essa vista aí Essa vista aqui Uh, a coisa está feia desse lado, olha Feia, né Agora eu tenho que sair daqui Até mais Fui Beijo, todo mundo Espero que vocês gostaram aqui De ver A neve Vamos, vamos Deixa eu ver se dá para Aí Feio, né Caraca Amiguinhos Só para acabar o vídeo Para falar Da casa da amiga Olha a amiga poderosa Olha a amiga poderosa Minha amiga linda Ela é poderosa sim Porque ela é grande em amor E quem tem amor É poderosa Minha amiga poderosa Para fechar o vídeo Olha que coisa mais linda Minha amiguinha Que a gente estava tomando Comemorando o aniversário É Tinha mais duas pessoas Pegou um almoço maravilhoso É Eu fiz Tailandês Tailandês Comemos tailandês Agora A gente vai terminar Desse almoço Daqui a pouco É o jantar de novo É Enfim Essa é uma bagunça Como vocês estão vendo Está tudo bagunçado A gente está aqui Hoje tomei essa aí Tomei suco de cupuaçu Ela tomou suco de todo o norte Nossa senhora Olha Rápido lanche Não esqueci Que lá tem tudo É Agora Agora eu vou mostrar aqui O dia Para vocês Muito rápido Olha aqui Mostrando as flores dela E jogando charme dela Sensacional Agora eu quero mostrar Para vocês aqui Bem rapidinho Só para fechar aqui Aquele dia Quando eu cheguei aqui Caraca Olha o dia Olha o sol lá Que sol lindo Olha ali Olha O jardim dela E o sol está aqui Tremendo É possível ter sol com neve? É possível sim galera Então estamos aí Beijos E fui E fomos Beijos Mua 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 Obrigado.